Oi, eu sou a Risa e esse é o canal Cardafio Receitas. Hoje eu vou trazer pra vocês um suco de tomate. Mas eu não vou utilizar o tomate fresco, tá? Eu vou utilizar o molho de tomate. Eu já congelei pra adiantar, tá? Congelei na forma de gelo. Aí deixei assim em cubinhos, tá? Pra gente fazer o suco. O suco fica muito saboroso. Eu tô fazendo ele cozido por quê? Porque ele cozido ele ativa substâncias que o cru não tem. Então, por isso é que eu fiz com ele cozido. A maioria das pessoas fazem com ele cru, tá? Outro dia eu vou fazer dele cru. Hoje não. Hoje eu vou fazer com o molho cozido, tá? E congelado. Esfriou, congelei eu fiz em casa. Tudo certinho, bem limpinho, tá? Então tá aqui. Eu vou precisar de um, dois, três, quatro cubinhos do molho congelado de tomate. Uma colher de café, daquelas pequenininhas, né? De café, de raspa de limão. Meio limão. Só o sumo dele, tá? Esse molho aqui, ele é bem docinho, porque pra tirar a acidez, eu coloco açúcar. Então ele é bem docinho, não precisa adoçar. Se você quiser adoçar, você pode adoçar mais, mas ele não é necessário adoçar. Que tem duzentos ml de água. Eu vou bater. Pronto, já bati. Por ele estar congelado, ó, ficou bem cremoso. Então, vou colocar aqui. Mais uma forma legal de você se nutrir, tá? Que a gente sempre vem buscando uma coisa diferente pra gente colocar no nosso dia a dia, né? Essa é uma dica legal, né? Que o tomate agora dê uma caída, o valor, a gente pode utilizar mais o tomate. Vou dar uma experimentada. Muito gostoso, muito saboroso. Uma delícia, vale a pena você fazer, pra você utilizar no dia a dia, mais uma dica de suco legal, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, comentem, compartilhem os vídeos. Acione o sininho, pra quando eu postar um vídeo novo, você receber a notificação, tá? Um beijão, um bom apetite e até a próxima.